Música Fala meus queridos Zez, tudo bem com vocês aqui? Quem tá falando é o Zez, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React2.Zez Como eu falei no vídeo passado, a ideia aqui é tentar trazer tudo o que eu deixei passar por culpa do meu ouvido Agora então aqui vai ser assim ó, um atrás do outro, um atrás do outro E já aproveitando também dois lançamentos que também foi no domingo, foi quase tudo no domingo Todo mundo resolveu lançar tudo no domingo MHrap retorna com aquele jeitinho diferente que só quem é diferente entende a diferença que ele diferenciou ali véi Tipo Espadachim, juntamente com o Second Time Animes, produção, se de nem se esquece-as E logo em seguida vamos para Yondax Que mandou mais uma batalha de rap pra nós E não é de Naruto, não é de Nanatsu no Taizai E sim de Shumatsu no Valkyrie Grande Mamatsu na Valkyria véi Tudo que eu tinha pra desabafar sobre o anime eu já desabafei lá no vídeo do Anirap do Adão Então agora eu tô tranquilo Mas o Yondax mandou pra nós um deuses versus humanos Combate de rimas, produção Hollywood Legend Então você que já é de casa ou você que tá chegando aqui agora Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like Ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo para todo mundo Para ajudar este canal a atingir a meta maluca que eu coloquei Que é o 50k de Zez até o final do ano Então pegue o seu fone Sente na sua cadeira O diferente nada mais é do que um igual com risco no meio E bora ver o que MHrap com Second Time e Yondax Trouxeram pras nós Pras nós Pras nós Nesse domingo Vai! Um, dois, três Vai! CGD Escasio Stylo Trap Second Time É uma batidinha, uma batidinha, ó Yeah, yeah Vai! Vai! É uma batidinha, ó Eu sou uma espada, xinha O que fato é duas, xinha Trabalha, que tu tá vazinha Deixa eu me de jureguinho Com a manchira topa Eu não sei que você Que eu não sei o nome da minha sempre pra tudo Eu sou uma batidinha, ó Eu sou uma batidinha, ó Deixa eu me de quilebia Eu diriquei de uma soia Olha, mas já tá subindo Oito tá, dá, tá surgindo Tá sete, sete, sete Set, set, sete Flows Mano que ainda é errada Como eu aceito, ameaça é uma errada Ó, ó Dennis? God sam Dobando D torque Undo D Del To O I I I I I Um xixi bomba que anda só se eu noto se eu sinto Ela tá com saca de pão, mano Viral, pelo passado, velho Eu corto, eu retalho A função nunca te tampa Dá a chuta pra sentir a foda de uma que amam Reparto, reparto, né Bate, eu vou te dar ban Vermelho tá na retina Tipo um mangue aqui ou charangão É difícil de pegar na barriga da espada Isso de perfuro certo, sem inveja a mim Calma que eu bequiro e boche, retalho o seu time Com banca, quer peitar minha banca, pode fim Com espelda negra, será que ela se amar A figada, mano Que isso? Vai até o chão Sonic, trago Que de fato nós tem habilidade pra ser o dobo do gan Faça, faça, eu te deixo Todo arriscado que eu almejo Lança prato, desde seis Só perfurando e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, ye Preparo, ye Preparo, peito, 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 peito Eu sou espada e xinha Te parto em duas banas Na bala, corta, que xinha Te corta igual as bordas, a cena do Prox Dividindo o Pão e o Brisa Caramba, mano, essas aqui que poderia colocar... Nossa, mh Essa você podia ter, ó Lá longe, velho Dez minutos de música Só falando de cara que mexe com espada, velho Logo depois do MH e Second Time mostrar o jeitinho diferente deles com os malucos das espadas Vamos agora pra Iondax Que esse aqui eu realmente tô muito curioso pra ver Uma batalha de rima De deuses, deuses, deuses Deuses Hoje tá ruim a dicção, né, velho É deuses versus humanitos Combate de rima do Hollywood Legend Producion Um, dois, três Vou falar assim que aí disfarça Vai Vou até... Ó, vou ficar de longe aqui, ó Só vou prestigiar Vai Olha o Lubuzão Olha o Lubuzão Eu posso ser bem cruel Forte o suficiente pra poder partir o céu Então encontram um Deus que eu vou competir Então vamos lá, Tete me divertir Minha vida toda foi Uma pistola do teto Vou destruir esse é Com a lança do martelo Até ninguém é o curto Eu vou fazer o Lubuzão deles aí, é da hora Olha o Lubuzão que te espera Contra o Deus do trovão Então vamos me matar Que você é um forte Eu quero te sobreviver É o meu primeiro copo Eu tenho a minha força pra luta Não acabar Eu tenho a minha força pra luta Não acabar O martelo é louco Não É isso que é teu Que confronto de verdade Eu contei o meu sorriso Só sendo felicidade Eu tenho o homem Tá na força O supremo Deus do noite E na forma soltão É o confronto de amor Esse ógnara que está apenas começando Eu não queira vencer Nossa, aumentei O guerreiro mais forte contra outras do drama Finalmente alguém é o topo Mas aumente ver Caramba, eu quero te dar um abraço também, irmão Você veio pro nosso lado Ah, o papai Vai, papai Vai, tá on Eu não preciso de motivos O que precisa de motivação pra defender seus filhos O mercado primordial frente aos danços mais uma vez Então Valquíria venha em formato de soco em inglês Eu não vou recuar frente e a frente com Zeus Lua fraqueza é repletida à frente a imagem de Deus Cuidado pra não morrer Tentemente até um pouco Tentemente até uma imagem de Deus Fosse não parta de um garoto Toda segunda 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 na batalha Minha força de Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Respeita O meu Deus é meu nome, eu faço jus Velocidade aumentada, golpes mais rapidos do que a luz Não vai me vencer Essa negligência é surreal Vai dar muito Essa é minha forma afinal Eu não gosto, eu não gosto Isso Meu Deus do céu, meu Deus Que lindo É, aí o nosso pai falou óbvio Mas, tá top É nóis Agora é o véio Vamo, véio Nunca tive uma vitória Então vamos conceitou Vamo dar isso agora Um gênio no combate Aqui eu faço as leis Que mangá maravilhoso Que história maravilhosa Tá começando a angústia de bombinha aqui Ah, eu escutado a sorrir Sua vida vai se cair Nunca ter esse perdedor Se eu parar algo de vir Muito lento Pai Seu ataque não me ameaça Seu ver me imundo Seu lugar que não tem nem graça Eu e Soya O Sting é vindo aqui, ó Como eu fiz com meu irmão Eu controlo o oceano Porque esse é meu dom Não esqueça que você Tá enfrentando o Posseidão Melete sua alcança Eu aceito o pé Peraí Um pacuário Seu tio Seu tio, mano Vai E o Ragnarok Está apenas começando Eu não quero ir a vencer Os deuses são humanos A sua dor é ninguém sabe Quem vai vencer de verdade O maior perdedor Quando o imperador nos mal Vai Não se apreço a disputa verdadeira Então entenda a força e dor Essa vai ser a primeira Porque tenta me vencer Porque estou no passado Mano, tu é muito maravilhoso Que torno, meu Deus todo Que cheiroso Ainda tô bem? Tô bem? Tô bem? Nossa! Vamos lá Vamos lá Que aqui eu acho Que eu vou ter que explicar Umas coisas Quem já é aqui do canal Sabe Que eu sou do rock Teve guitarra Gritou Batida mais frenética Bateria Mano Eu vou pra lá Não quero saber Pode ser lá A Jennifer Lopes Cantando aqui E aqui tá cantando O tiozinho dos rock and roll Eu vou pro lado Do tiozinho dos rock and roll Caguei Jennifer Lopes Não é porque Eu realmente Pirei na música Nessa Nessa batalha linda Cheirosa Do Yondax Tá? Que fique bem claro Que eu de repente Vocês podem pensar Que eu não gostei Da música do MH Duas propostas diferentes De dois cantores diferentes MHzinho com seu jeitinho Diferente Mandando o que ele Sabe mandar Que é flowzinho Junto com o Sidney Colocou lá O Second Time Junto Eu preferiria Se tivesse mais tempo Colocasse mais personagens Mas isso aí é detalhe Que eu preferia A música tá incrível Eu posso falar a mesma coisa Dessa do Yondax Poderia ter mais Não tem problema Dá logo o spoiler Do Jack Stripador Com o Hércules Não tem problema Todo mundo já ouviu Lá no WLO Pode cantar Colocava mais dois Pra fazer umas rimas Muito loucas Com o Rockezão E todo mundo Cantar junto no final E aí quebra a guitarra No chão Tá com um musqueiro Nela E sai fogo Aí do nada Sai o Hades Assim Aí o Hades Agora é minha vez Mano Olha Nossa Velho O fato principal é Os dois sons Estão incríveis No seu determinado nicho Não tem o que tirar Nem pôr Canta demais Tanto o Second Time Quanto o MHrap Quanto o Yondax Quanto todo mundo Que participou Que eu vi que o Team Steam Teve uma galera louca Lá cantando também Todo mundo canta demais Todo mundo se agrega Isso é incrível Na cena geek Velho Incrível Muito obrigado Pela presença De todos vocês Meus queridos S E até o próximo vídeo É nóis Falou O Pai da Humanidade Encontrou os seus sucessos Pra defender quem ama Não existe impreciso E me daria todos os deus Para defender meus cílios Pela diversão pela minha Você sabe que perdeu